Música Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal E hoje mais informações pra vocês Cara, é o seguinte, todo mundo sabe que foi um estouro lançamento mundial do Xbox X Aí pra todo mundo, onde ele vai estar saindo primeiramente dos Estados Unidos dia 7 Depois do dia 15 de dezembro pro Brasil Já vemos que o dólar tem uma alta, né? Mais impostos, mais um monte de coisa Aí fica um precinho meio abusivo Aqui no Brasil, ele está em torno de 4 mil reais Primeiro, isso mesmo que você ouviu Fazendo com que as pessoas optem em buscar em outras lojas Em outros tipos de mercado Aqui no caso são pessoas que vão pra fora E comprem o console e tragam com preço mais justo, né? Então, aderindo a essa ideia Eu resolvi estar fazendo este vídeo de uma nova parceria da loja Salvo Game Cara, é isso mesmo Salvo Game, você vai encontrar o link na descrição Você vai clicar nesse link e vai dar uma olhada na loja Lembrando que eles também tem aqui a página no Facebook Eu também vou estar deixando na descrição deste vídeo Onde vocês vão estar vendo aí as postagens dele O que eles postam, novidades, preços baixos, né? Os preços que vocês forem atrás Tipo console, periféricos com a PC Tudo que você quiser, você encontra na Salvo Game Você vai clicar no link na descrição Usar o link do Betralha Onde vocês vão fazer as suas contas É uma loja confiável Ela fica em Conchas, né? Ela fica próxima de São Paulo Onde vou estar mostrando aqui o principal, galera Pré-venda console Xbox One X Com plano de garantia R$ 2.799 Isso daí é um preço aí que eles colocaram a versão padrão Isso mesmo, a versão comum Que é a versão que todo mundo vai comprar até o momento Existem algumas lojas varejistas Já que estão pegando o console a R$ 4.000 Que são as varejistas oficiais E está assim Os primeiros que comprarem o console Vão receber a versão Xbox X Scorpion Isso mesmo, vai receber a versão Scorpion Então Eles dividem em 10 vezes o cartão e tal Mas, mano R$ 4.000 Vocês vão pegar o cartão aí Vão dividir em 4 Em 10 vezes, né? No caso Vai ser 10 vezes de 400 con Tem muita gente É trabalho, né? Fora salário Não tem condição Na metade Esse preço aí que você está mostrando É um preço real? Sim, a Salvo Games Ela vai manter esse preço, tá? R$ 2.799 É a versão padrão E também vai ter outro preço aí Na versão Scorpion Sim, eles vão ter Mas não vai chegar nem a R$ 3.000 Pô, metralha Mas e aí Vale a pena comprar lá? Cara Ele ainda tem uma reputação muito boa Se vocês pesquisarem no Google E perguntar lá Salvo Games É confiável Vai ter várias posições aí Do pessoal que comprou E falou que era positiva Sendo que ele tinha Parcerias com vários youtubers Como o Authentic Game E dentre outros Então Vale a pena lembrar Que é uma loja muito respeitada No ramo de consoles É onde você vai estar Encontrando o melhor preço, né? Eu queria mostrar aqui pra vocês Ó Ó Em breve liberação de novas vendas Quer dizer Fique atento no código aí Que eu mandei aí Que tá na descrição Fique esperto aí Que quando tiver Você vai clicar aqui Ele vai direcionar você Para as vendas Do console Cara Do console mais poderoso aí Mas tem outros periféricos Aqui vocês podem ver Tem de tudo, cara Tem jogo pra PC Tem cartão Tem o Gift, né? Tem aqui, ó Olha só Headset Gamer HyperX Né? Aqui é o Cloud Revolver Tá? 639, cara Tá barato pra caramba, cara Tem a 1050 Ti 4GB DDR5 Tem com o PC aqui Tem PC Gamer Tem de tudo Ó O Xbox One S 500GB aqui 1499 Então Tá barato pra caramba, galera Vale a pena lembrar Que isso daí Vai tá tudo na descrição Tem monitor Tem memória Tem processador Tem de tudo Então Quer jogo Quer coisa barata É salvo game Então Já sabe, né? Like, favorito Se inscreve no canal Team Meta Aqui no canal Tem de tudo 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 Tem de tudo